Vou querer chupar um Big Big, aí vai ficar com a língua azul. Viu? Quero tentar abrir a embalagem. Isso que é uma cachorra. Boa, tomada. Pelo Pipoca! Fica lá em casa de Deus. Deita aqui. Fica sentado no seu cão. Deita. Prazo! Puxo, tem um carro aí, é? Não! E vou passar. E o senhor na calçada não, não foi quanto, foi? Por quê? O teu carro dá reto? Não, porque o que tem mais centrado, tá lá. É passar reto aqui, ó. Olha isso, que legal! Que legal! Só passar reto aqui. Eu quero chegar na casa, eu quero uma água de congelo pra tomar. quando a gente vai chegar lá no carro. Tu gosta de fazer? Eu tô com fã, meu irmão. Só! Eu amo a louca. Três de todos. Não, não, não. Tem que louca, não tem que comprar. Não, não tem. Não tem que comprar na brela. Porque te exactly das coisas, o meu irmão. Eu tô com defesa lá. Eu amo pra vocês. Tudo barato, né? Eu compro roupinha. Eu compro roupinha. Ou eu compro ou eu já paro. Eu acho que deu certo a desse pouquinho. E as roupas são baratas, eu tenho noção das coisas que eu compro Pai, 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 pai A estação do carro que eu quero ir aí Tá no cemitério? Pra que? Ai, meu Deus, vamos lá Onde tem essa aula? Olha aí É, a gente veio hoje e tá aqui, a gente olha Cê tá assim Cê tá assim, cê tá sumindo Meu cabelo Era de que tava jogando aquele baquete Tchau 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 Tchau